Meninas, nós estamos indo para os Estados Unidos e eu gostaria que vocês acompanhassem um pouquinho de como que vai ser a nossa viagem, né? A Melissa, ela nunca andou de avião, é a primeira vez dela e vamos ver como que vai ser a reação dela. Decoação, estamos próximos à decolagem. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. No aeroporto de Guarulhos e agora nós estamos a caminho do México. Olha só que loucura, né? E depois do México que nós vamos para a cidade de Vestino, que é lá nos Estados Unidos, na cidade de Houston. E aí, vamos lá. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. Então, aqui é o desejo. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A reação dela é a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. E agora já é a reação dela. E a gente vai ver como que vai ser a reação dela. A gente vai ver como que vai ser a reação dela. E agora já é aqui 2 e meia. É muito barato, né? É muita gordura num lanche, né? Mostra o que você ganha. Muito bom! Muito bom mesmo! Tchau, tchau!